Hoje eu tô facim 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 Esse é o DJ SKL, o mais brabo que tá barulhando tudo Esse é o DJ SKL, o mais brabo que tá barulhando tudo Hoje eu tô facin, hoje eu tô facin, hoje eu tô facin É do, 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 é É no Paxi Hoje eu tô faci 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 Hoje eu tô facinho Esse é o DJ SKL, o mais brabo que tá barulhando tudo Esse é o DJ SKL, o mais brabo que tá barulhando tudo Hoje eu tô facinho Hoje eu tô facinho Hoje eu tô facinho Esse é o DJ SKL, o mais brabo que tá barulhando tudo Hoje eu tô facinho Esse é o DJ SKL, o mais brabo que tá barulhando tudo É o DJ SKL, o mais brabo que tá barulhando tudo Legendas por TIAGO ANDERSON Hoje eu tô facinho 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. É no passe, no passe do bonequinho Balanço os braços pra não vir É no passe, no passe É no passe Hoje eu tô facinho Hoje eu tô facinho Hoje eu tô facinho É no passe, no passe É no passe, no passe É no passe É no passe, é no passe É no passe, é no passe É no passe, é no passe J1 01 O moleque é muito foda Esse é o DJ SKL, o mais brabo que tá barulhando tudo J1 01 O moleque é muito foda Esse é o DJ SKL, o mais brabo que tá barulhando tudo Bota na XOTABOTA Bota na XOTABOTA Bota na XOTABOTA Bota na XOTABOTA Bota na boceta Hoje eu tô facinho 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 É do, é do Pazir, é do Pazir